E aí você vai escolar as potas, as potas, sim, a porta, olha aí, a porta, a porta em, a porta no língua e a porta da grama, botar a porta da grama, fechando, e agora vai abrir, daqui, ixi, eita pena, vocês quase caem, Tem ninguém ali, ligo agora, daqui, toca, toca, toca ele, toca, toca ele, peraí, mais um antiguinho, pegar a espada, eu vou cortar o percoço dele, eu vou cortar o percoço dele, Eu vou cortar o percoço dele, agora tem você, 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 agora tem Obrigado.